Cada lugar onde a gente vive nos causa um grande impacto na consciência, nos hábitos, nos modos de viver, na cultura, enfim, ajuda a moldar um pouco a personalidade de cada um de nós. Este é um vídeo de memórias no qual a jornalista Rafaela Vieira nos fala da sua experiência ao viver em Lagarto, no estado de Sergipe, ao viver em Aracaju, a capital do estado, e também ao viver em São Paulo, onde passou um período completando a sua formação profissional. Vamos acompanhar o depoimento da jornalista Rafaela Vieira. Eu tive facilidade de fazer amigos por conta de ser muito comunicativa, mas eu percebia que tinha algumas pessoas que eu tinha dificuldade de me aproximar delas. Eu acho que pelo meu jeito de ser assim, de falar, de conversar, eu acho que tem algumas pessoas que achavam que eu era muito expressiva. Porque tem muita gente que também fala assim pra mim, ah, eu achava que você era antipática, ah, eu achava que você era isso. E quando me conhece, acho que não é, entendeu? Eu gostava de brincar de Barbie, montava lá as casas da Barbie, tudo da Barbie, desenhar, escrever, ler, não tinha muito livro, e desenhar, o pessoal me desenhando. É, no início eu não queria vir não, falar a verdade, não era uma coisa que eu tinha muita... Eu queria, mas eu gostava da minha vida lá. Mas depois eu via que era melhor pra mim, né, e tal, pros estudos, aí eu vim, eu fui morar lá na rua Arauá, e a casa da minha tia era uma casa muito movimentada, porque era a casa que era assim, duas, era um... Embaixo do escritório do meu tio Carlinhos, do tio Carlos Alberto, e em cima era a casa da minha avó, e atrás era outra casa que era a casa da minha tia. Então a casa da minha avó e da minha tia eram interligadas. E minha avó era assim, ela passava 15 dias em Aracaju e 15 dias em Lagarto. Então a casa era sempre movimentada, meus tios, meus primos. Então assim, é meu quarto, eu não podia ficar com a porta fechada, eu não podia, tipo assim, guardar a comida, essas coisas assim. Tudo meu tinha que ser de todo mundo. Então eu não tinha privacidade, mas assim, era o preço que eu pagava de morar na casa que não era minha. Mas ao mesmo tempo era bom, porque minha tia, ela me paparicava muito, ela não tinha filha, ela só tinha filhos, né, ela tem três filhos, homens. Então ela me paparicava muito. Aí eu fui estudar no Arca, que era um colégio perto, então eu ia andando, voltava andando. Aí conheci gente, fiz amizade. Mas eu não era muito de sair, não. Era quieta. Aí era uma vida tranquila. Era muito tranquila. Eu morei em São Paulo. Eu morei em São Paulo em 2010, 2001, não, 2009. Eu fui fazer curso. Eu tive uma oportunidade de fazer uns cursos. Aí eu fui fazer na época do marketing digital. Tinha estourado. Aí eu morei nove meses lá e fiquei fazendo uns cursos. Mexeu bastante, porque assim, é uma cidade que as pessoas só trabalham, assim, né? Todo mundo está ali no foco do trabalho. Então aí eu sentia muita falta da família, sentia muita falta de Aracaju. Sentia muita falta de Aracaju. Nunca pensei que eu vou sentir tanta falta de Aracaju como eu senti. Mas ao mesmo tempo eu sabia que lá era um período que eu estava vivendo, que estava sendo bom para mim, porque eu estava também aprendendo muito. Aí eu trabalhei numa agência lá de assessoria. Então foi muito bom para mim como profissão, né, profissional. Então fiz uns cursos muito bons na área de marketing digital. Foi bem na fase que eu saí do Sinforme, na primeira vez. Então foi bacana. Eu aprendi muito. Acho que lá eu tive, nesses nove meses, eu gerei, né, que foi a gestação, um crescimento profissional e pessoal muito grande. Acabaram os cursos e assim, lá a minha vida não tinha mais... Eu penso assim, que eu tenho Aracaju como o lugar que eu quero ficar, mas eu quero sempre sair e voltar, entendeu? Eu tenho isso na minha mente. Difícil, porque tudo era diferente, até o valor de um pastel. Era tudo diferente, porque lagarto interior, pastel era, sei lá, um real aqui era cinco, sei lá, vamos lá. Amizade era diferente, as pessoas já eram diferentes. Quando você falava que era do interior, as pessoas já, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura para se pôr, né? Então, tudo isso. Mas eu acho que com o meu jeitinho, sempre conversando, sempre colocando minha opinião, sempre ali, persistente, eu acho que foi isso que eu consegui, o meu lugar. Conheci ele aqui. Foi até uma história engraçada. Ele tem um restaurante, ele é baiano, e ele tem um restaurante na Orla, e eu tinha feito uma promessa na Semana Santa de não comer carne. E um amigo meu chegou para mim e falou, Rafaela, vamos almoçar? Eu falei, ah, vamos, mas vamos em algum lugar comer carne, porque eu estou sem comer carne, estou morrendo de vontade de comer carne. Aí ele, ah, então vamos comer ali no Morato da Praia, que tem um filau de jacos lá, que é uma delícia, com whisky. Aí eu, ah, vamos, vamos comer lá. Aí fomos, aí quando chegou lá, Filipe, meu marido estava lá. Ele era dono do restaurante, eu não sabia. E aí chegou lá, esse meu amigo ficou falando, o cara está olhando para cá, o cara está olhando para cá, e o cara, eu fiquei envergonhada, né? E não estava ninguém olhando para lá, o cara estava lá trabalhando, e ele cismando que o cara estava olhando para mim. Enfim, depois esse meu amigo adicionou ele no Instagram, já tinha Instagram na época, e já estamos juntos desde 2003, não, 2006 anos, não, cinco anos, não, tem mais, oito anos. Aí eu tive minha filha em 2017, tenho duas, tenho Manuela de cinco e Estéia de três. Tchau, 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 tchau.